Magalena, babado forte, a voz do povo! Ui, tchau! Babado, babado forte! Olá, seres humanos maravilhosos habitantes do planeta Terra! Programa Magalena, babado forte, 2014! Um brinde a todos vocês que têm nos acompanhado até agora! 9 de fevereiro de 2014, foi aprovado um referendo aqui na Suíça que limita a imigração e que isso afeta os brasileiros. Isso significa retorno ao Brasil? Deportação? Vamos sair às ruas e ouvir a voz do povo? O que você entende por essa votação, por essa decisão? Isso é uma, para mim, só uma brincadeira de um partido político que não tem representação, uma grande representação. Porque a Suíça, como todos os empresários, todos eles precisam dos estrangeiros e eles falaram, eles estavam contra essa votação. Paulinho, a votação do 9 de fevereiro. Sobre a iniciativa do dia 9 de fevereiro, qual é a sua opinião de terem votado a favor de limitar a imigração aqui para a Suíça? Ah, eu acho bem, não sei, assim, a minha opinião mesmo, eu acho bem porque tem muitos estrangeiros entrando de outros... Nem tudo é diversão. Essa galera precisa de muita informação, de muita prevenção. Votação, votação do 9 de fevereiro. Olha, essa votação aí, essa votação, eu acho que é muito polêmica, viu? Eu me informei um pouco e eu não tenho conhecimento exato da causa, mas, pelo que eu vi, vai complicar muito para os estrangeiros agora. Vai complicar muito porque eu vejo que o Suíço, ele está buscando os direitos dele. Eu acho que isso é viável. E mesmo que nós somos estrangeiros aqui, é difícil para mim. Mesmo que eu seja prejudicado, eu sou a favor do que é melhor para o Suíço, porque eles são na terra deles. Madalenas, babado forte, nosso primeiro programa de 2014. Vocês acabaram de assistir as imagens. A galera cheia de dúvidas com uma tal de uma iniciativa aí do dia 9 de fevereiro. Mas, para tirar as dúvidas, nada melhor do que especialistas no assunto. E, para isso, hoje estamos aqui em nosso estúdio com uma pessoa maravilhosa, uma mulher super dinâmica, consultora na área migratória e também tradutora, diplomada, reconhecida português e alemão. Apresentamos para vocês Débora Maristela Birman. Oi, Débora. Seja bem-vinda ao programa Madalenas Babado Forte. É um prazer enorme ter você aqui e vai nos ajudar a tirar esse monte de minhoquinha na cabeça que está aí do pessoal, né? Fala aí para a gente, Débora, em relação a essa iniciativa. Em que essa iniciativa afeta a vida dos brasileiros residentes aqui na Suíça? Os brasileiros residentes na Suíça não vão sofrer nada de imediato com essa iniciativa. A iniciativa é como uma lição de casa que passaram para os conselheiros governantes do país e eles vão ter que repensar como são os contratos bilaterais existentes entre a Suíça e a União Europeia. Isso significa, tem muita gente pensando que vai ser deportado, isso significa deportação? Retorno voluntário ao Brasil? Deportação é um mecanismo, um instrumento jurídico que é utilizado somente em casos de crimes. Se houver um crime, um estrangeiro é deportado. Mas isso não tem nada a ver com a iniciativa do dia 9 de fevereiro. O retorno voluntário ao país de origem é, como o próprio nome já diz, é um retorno voluntário. Cada um volta, retorna ao seu país, a hora que vem entender, se lhe for possível e agradável. Qual o motivo de ter sido lançado essa iniciativa? A iniciativa foi lançada com base numa campanha de medo pelo partido de extrema direita que existe na Suíça, em alemão. A sigla é SVP, Partido Popular Suíço. E esse partido acha que o fluxo de imigrantes que chega na Suíça no momento é muito alto. Acredita-se que com os 80 mil imigrantes que entram na Suíça todos os anos, a Suíça vai se tornar geograficamente pequena. Ela não vai ter infraestrutura, não vai ter casas, moradia, transporte, trabalhos para todo esse pessoal. O que ocorre é que no momento, todo trabalhador da comunidade europeia que solicita uma permissão de estadia e de trabalho para a Suíça, tem direito a trazer a sua família. E é exatamente isso que a iniciativa tem como base. Eles querem evitar que futuramente, trabalhadores estrangeiros possam trazer suas famílias para a Suíça. Isso não inclui os brasileiros. Os brasileiros que moram na Suíça e possuem permissão T estão garantidos. O único mecanismo de retorno que pode ser usado é o mecanismo do desemprego. Mas isso não tem nada a ver com a iniciativa. Já hoje em dia, pessoas desempregadas por longo tempo podem sofrer dificuldades para renovar sua residência. Mas os brasileiros que se encontram aqui, domiciliados, não vão ter problema algum no momento. Madalenas, babado forte, a voz do povo. O tema é a votação do dia 9 de fevereiro. Débora, explica para quem está nos assistindo agora o que significa o excesso de contingente. Na Suíça, atualmente, existe um número fixo de autorizações de trabalho que são emitidas por ano. Esse número fixo de autorizações de trabalho e de residência tem o nome de contingente. É um número fixo estabelecido por lei e por acordos com a União Europeia. No momento, esse contingente já existe. A Suíça emite uma média de 30 mil autorizações de trabalho para estrangeiros por ano. Depois que essas autorizações foram emitidas, existem outros mecanismos para as pessoas virem trabalhar aqui. O que acontece é que, no momento, com o número de 30 mil pessoas entrando para trabalhar, adicionado ao número de familiares, nós chegamos a um número aproximado de 80 mil pessoas que fixam residência pela primeira vez na Suíça por ano. E é isso que está incomodando. A população suíça está preocupada com a infraestrutura do país. E este contingente, para eles, dentro do entendimento deles, é excedido, é um excesso. Mas não existe excesso de contingente. Existe um número fixo de autorizações de trabalho que o governo suíço emite por ano. Que é o total de? Aproximadamente 30 mil autorizações por ano. Muito bem, muito bem. Gente, aí, tirando as dúvidas, tá? Débora Maristela Biermann, que trabalha com consultoria na área migratória e que também faz diversas palestras nos cantões da Suíça, tá? O telefone nós vamos passar aqui, os contatos da Débora, no final também vocês pegam. Qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito da Suíça, tradução, o que vocês precisarem, entre em contato com a Débora que ela vai ajudar vocês. Madalenas Babado Forte visita Fátima Simon, advogada no Brasil, na Suíça, exercendo a função de tradutora reconhecida francês-português, consultora na área migratória e suplente no setor jurídico do Conselho de Cidadania, no Consulado Geral do Brasil, em Zurique. Bom dia, Lúcia. Agradeço a Babado Forte pelo convite e será um prazer das informações que eu tenha um pouco mais de experiência, talvez. A meu ver, não existe a vantagem. A vantagem não existe porque vai limitar a imigração. Quer dizer, você não pode exigir coisas que o migrante tem que mostrar que ele está integrado antes de receber autorização. Em seguida, com relação à bilateral, a todos os países em volta, vai ser prejudicado também para a Suíça, porque a mão de obra barata, como a restauração, hotelaria, etc., vem tudo desses países. O Suíço mesmo não faz esse tipo de trabalho. Então, quer dizer, vai ter muitas prejudicações em termos econômicos também. E fora isso, a população que vem, que vai fazer, como diz, regrupamento familiar, vai ser muito prejudicada, porque vai ter exigências muito grandes. As pessoas que estão ilegais já é exigente em função da lei de estrangeiro, mas vai complicar cada vez mais a situação. E aqueles que beneficiam da social, do sistema social social, para ter ajuda de custo, eles vão ter mais problemas também. No seu ponto de vista, quais as vantagens e desvantagens da iniciativa? No meu ponto de vista, não existe vantagem, porque vai ficar mais difícil para a população estrangeira, tanto brasileira como os outros. Eles vão ter que provar uma integração antes de receber uma autorização. E a desvantagem, o problema com o sistema bilateral, porque toda a parte de restauração, hotelaria, são todas as pessoas que vêm das outras, das fronteiras e vai ter esse controle. Quer dizer, vai perder pela economia e vai ser mais difícil para todos, também para o sistema de certificado de autorização, para regrupamento familiar e também para as pessoas que vêm como estudante. O problema de, como diz, linguístico e a pessoa, o estudante pode ir estudar em outros países. Agora não vai ter mais esse intercâmbio. Isso vai ser muito prejudicado também em termos dos jovens estudantes suíços e também brasileiros. Essa iniciativa vai afetar não só os brasileiros, mas todos os estrangeiros que vêm para a Suíça. Falando de brasileiro, vai ser mais difícil conseguir uma autorização de residência. Vai ser mais difícil também para o regrupamento familiar. Vai ser mais difícil para as pessoas que já estão no social e que as exigências vão ser mais fortes. Quer dizer, muitas coisas são em função da lei que existe relativa aos estrangeiros, mas vai reforçar as exigências e vai ser mais, como diz, vai prejudicar, de uma certa forma. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto